Agora são 22 horas e 20 minutos dessa quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021. Eu sou a travesti Natália. As pessoas dizem assim, eu queria ser uma colaboração de todos os vereadores de Porto Nacional, o vereador Jair Sineres Gomes, o vereador Tony Andrade, o vereador Soares Filho de Luz e Mangues, o vereador Tony Andrade, o vereador Charles Souza, o vereador Adael Oliveira, o vereador Júlio Fraga, Firmino, o João Justino, o Henrique dos Comerciários, a vereadora Rosângela Mercena, presidente da Câmara, a vereadora Joelma de Luz e Mangues e todos os demais vereadores, o vereador Janis Cleiton, todos os vereadores, que eu não falei mal de nenhum vereador, nem critiquei, nem desrespeitei nenhum vereador, só cobrei dos representantes do povo, que a função deles, a atribuição deles é fiscalizar o chefe do poder executivo, que é o senhor prefeito Ronival Maciel Gama, porque o vereador é o fiscal do prefeito e o fiscal do vereador é o povo. E o trabalho do vereador é representar o povo e defender os nossos interesses. Foi isso que eu cobrei de cada um dos 15 vereadores de Porto Nacional. Meu muito boa noite, aqui através de Natália.